Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Senhor disse E os seus dias serão 120 anos. Será que essa é a idade máxima do homem? Hoje eu vou te explicar nesse vídeo, então vem comigo, chegou a hora de Teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e deixe um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. Pra começar esse vídeo, vamos ler o texto? Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Alguns, ao ler esse texto, entendem que o Senhor deu ali pro homem o limite da sua idade, e que a idade máxima do ser humano seria 120 anos. E que nenhum homem passaria dessa idade, ou seja, você está com 119 anos, se você vai fazer 120, você vai morrer, porque você não vai passar de 120 anos segundo esse texto da Bíblia. Mas não é isso que esse texto quer dizer. Por quê? Porque se esse texto falasse isso, a Bíblia estaria em contradição. Porque a Escritura mostra muitas pessoas que viveram muito mais que 120 anos, mesmo depois do dilúvio. Noé, por exemplo, viveu 350 anos a mais depois do dilúvio. E não só Noé, quero mostrar pra você um texto agora também, Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 11. E depois que gerou Arfa Shed, viveu 100, 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfa Shed 35 anos e gerou a Salah. E depois que gerou a Salah, viveu Arfa Shed 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salah 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salah 403 anos e gerou filhos e filhas. E se você continuar lendo o texto aqui, você vai ver Éber que viveu muito mais do que isso, Peleg, Reú. Esse texto inteiro mostra pessoas que viveram muito mais do que 120 anos. O que o senhor quis dizer então quando ele disse que os seus dias serão 120 anos? Na verdade, o que o senhor disse ali não é o limite da idade humana. O que o senhor quis dizer nesse texto é que a humanidade duraria, a partir daquele pronunciamento, 120 anos e que depois dos 120 anos recairia sobre a humanidade o juízo de Deus. Então os 120 anos correspondem ao período do juízo do Senhor. O período em que o senhor pronunciou, olha, os dias da humanidade serão 120 anos. Com exceção, é claro, de Noé e sua família que entraram na arca e viveram muito mais do que isso. Mas toda a humanidade, a partir daquele pronunciamento, duraria apenas 120 anos. É como se fosse assim. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Esse pronunciamento veio para Noé com 480 anos. Então depois de 120 anos veio o dilúvio e o dilúvio julgou então ali toda a terra, é o juízo de Deus sobre toda a humanidade e corrobora então com o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 3, que os seus dias serão 120 anos e que não a idade máxima do ser humano seria 120 anos. Tá certo? Ajudei você um pouquinho a interpretar a Bíblia, um texto um pouco difícil de se entender, a ler assim rapidamente, né? Um vídeo curtinho aqui no Teologar, também faz tempo que eu não faço um vídeo curtinho. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa um like pra gente, vai aparecer aqui pra você as redes sociais. Siga a gente nas redes sociais também. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Teologar. Vamos fazer o seguinte? Compartilhe esse vídeo com toda a sua rede, seus amigos, a sua igreja, assim você vai ensinar um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, Teologar.